Então, uma outra coisa importante sobre os veículos elétricos, e essa não é uma novidade, na verdade, ela sempre foi assim desde 2011, pelo menos, é que, de fato, os valores obtidos para os veículos a combustão e também veículos elétricos passam por uma alteração, uma mudança, um pedágio que a gente dá a esse valor obtido para que ele possa se aproximar ao máximo do valor do mundo real. É bom lembrar que as condições usadas no laboratório nunca serão experimentadas na prática pelo consumidor que, ao utilizar o seu veículo no dia a dia, consiga reproduzir, que para combustão é de 0,28%, 28% e para veículos elétricos é de 30%. Essa conversão, na verdade, perpetua, preserva a comparação entre os veículos, mas permite que aquele valor obtido, de fato, no laboratório se aproxime bastante do mundo real, da utilização real que o consumidor fará desse veículo.